Recanto Caipira Aqui dentro do programa Menino da Porteira Apresentado pelo amigo Fabrício Solim Vamos agradecer o carinho e audiência de todos E dando sequência na história da música Sertaneja Raiz Hoje vamos contar um pouquinho da história do trio mineiro O trio mineiro em sua primeira formação Teve como componentes Bolinha, Nopinta e Cosmorama Em sua segunda formação Mariano, Nopinta e Robertinho E em sua terceira formação Mineirinho, Hernandes e Goiá Fizeram parte do elenco da Rádio Piratininga de São Paulo Tanto na primeira como na segunda formação Nenhum de seus componentes eram nascidos em Minas Gerais Em 1950 estrearam em disco interpretando o rasqueado Buquê de Rosas E a moda campeira Boiá da Carreira Por volta de 1956 houve mudanças no trio Com as saídas de Bolinha e Cosmorama Substituídos por Mariano que formou dupla com Cassula E Robertinho do Acordeon Nesse período apresentaram-se nos programas Festa na Roça na Rádio Tupi E Alvorada Cabocla de Inhozé na Rádio Nacional Ambas em São Paulo Apresentavam-se também em circos Em 1959 houve uma nova mudança no trio Que passou a ser integrado por Mineirinho, Hernandes e Goiá Poeta e compositor E gravaram de Goiá e Arlindo Pinto O rasqueado Capricho E de Goiá e Mineirinho o valseado Coisas da Vida O trio se desfez nos anos 60 Voltando na década de 80 com uma nova formação Bom meus amigos, hoje contamos um pouquinho da história do querido trio mineiro E para ilustrar esta nossa prosa Vamos rodar aqui um dos seus maiores sucessos Que foi a música Catarina Vamos agradecer o carinho e audiência de todos Prometendo voltar no próximo domingo Com mais um pouquinho da história da música sertaneja raiz Até lá, um grande abraço a todos Apresentamos Recanto Caipira A defesa da viola e de seus intérpretes com Sandra Cristina Peripato Música 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 Legenda Adriana Zanotto